19ª Legislatura. Participa presencialmente o deputado Guilherme da Cunha e a presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater o processo de concessão do terminal rodoviário Governador Iscael Pinheiro, Tergipe, e dos terminais metropolitanos e estações de transferência do MOVE da região metropolitana de Belo Horizonte, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende audiência pública. A presidência agradece a presença remota conosco dos senhores. Está ruim para eu ler aqui. Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Fábio Paes Daiberte, gerente do terminal rodoviário Governador Iscael Pinheiro. Raíssa Prats Ferran, assessora de comunicação da CODENGE. E verifico aqui online também conosco, o senhor Gabriel Fajardo, subsecretário da Secretaria de Transportes e Mobilidade, aliás, subsecretário na Subsecretaria de Transportes e Mobilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Estado de Minas Gerais, nesta reunião, representando o doutor Fernando Charlaque Marcato, secretário do Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Perdão, registro também e agradeço a presença da senhora Degislane da Silva Souza, subsecretária da Subsecretaria de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, a SECULT. Inicialmente, eu gostaria de agradecer cada um dos nossos convidados pela presença nessa reunião, pela atenção, pelo prestígio que dão a essa comissão, e agradecê-los também pelo brilhante trabalho realizado nos processos de concessão em Minas Gerais. A concessão do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, certamente um plano já de antigo desejo do Estado de Minas Gerais e da população mineira, abre portas para que a gente possa receber um volume substancial de investimentos que visem modernizar o terminal, e vamos combinar, a rodoviária de Belo Horizonte, hoje está em um Estado muito aquém do desejável, também com seu entorno e com suas possibilidades de uso. É um terminal rodoviário antigo, é um terminal rodoviário que não oferece o conforto e a comodidade ao passageiro, e que ainda causa substanciais transtornos ao trânsito na região do hipercentro de Belo Horizonte. Confiamos que, com a concessão e os investimentos que dela farão parte, esse terminal vai ser modernizado, vai oferecer muito mais conforto ao passageiro, vai também ter as adaptações necessárias para minimizar o impacto no trânsito do hipercentro da capital, e um desejo que tem, mas que, infelizmente, a legislação ainda não permite, também vai se modernizar no sentido de oferecer ao passageiro outras opções de transporte que não as linhas concessionárias, permitindo o uso por fretadores e viagens turísticas, que hoje não podem utilizar a infraestrutura ali existente. Eu passo, neste momento, a palavra para o senhor Gabriel Ribeiro Fajardo, representando o secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, para que possa ter suas considerações e explicar a essa comissão um pouco mais de como foi o procedimento da concessão e as regras nela previstas, de forma que nós possamos todos aprender com o procedimento realizado e também, a partir disso, sugerir aperfeiçoamentos, caso possíveis, para concessões futuras, porque, no ritmo de trabalho que o Gabriel tem colocado na subsecretaria, eu tenho a plena certeza que essa não será a última das nossas concessões. Gabriel, é um prazer tê-lo aqui conosco, é um prazer vê-lo trabalhando tanto por Minas Gerais, atingindo tantos resultados, eu sou fã do seu trabalho, a palavra é sua, fique à vontade para tecer suas considerações a essa comissão. Bom, boa tarde, deputado e grande parceiro, Guilherme da Cunha, tem cumprimento todos os deputados da comissão, essa casa legislativa, é sempre um prazer poder vir aqui, estivemos aqui anteriormente falando sobre a concessão do aeroporto da Pampulha, agora temos a oportunidade de debater a concessão do terminal rodoviário e dos terminais metropolitanos, e cumprimentar aqui também os nossos parceiros nessa caminhada, especialmente a Condenge, na figura do Tiago Toscano, do Fábio, da Raíssa, e também a subsecretaria de Cultura. Eu havia mandado, deputado, uma apresentação, não sei se ela está disponível aí para vocês, caso contrário, não tem problema, eu falo também. Só resumindo um pouco do que foi o processo da concessão. Nós iniciamos o processo da concessão da rodoviária, especialmente com o terminal estadual governador Israel Pinheiro, é uma concessão que vai ser realizada por 30 anos, hoje a rodoviária já teve grandes avanços com a administração da Condenge, mas nós sabemos que, primeiro, não é papel da Condenge e não é papel do Estado administrar esse tipo de imóvel, e segundo, nós sabemos que existem problemas estruturais que o investimento privado pode nos auxiliar para poder endereçar dentro de um projeto de parceria público-privado, que é o quanto a gente se vale da expertise e do investimento privado para essa finalidade. Hoje, nós temos uma rodoviária que foi inaugurada em 1971, uma área total de 38 mil metros quadrados, e a nossa intenção foi de juntar. Não sei se tem a apresentação aí, deputado. A gente está conversando aqui com a nossa assessoria da Assembleia da Comissão para que possa projetar a apresentação na tela e todos possamos acompanhar. Acredito que ela já esteja na tela para todos. Aqui, para mim, já está. Mas, antes de devolver a palavra, Gabriel, eu vou lhe pedir só um minutinho para eu poder agradecer a presença aqui conosco do senhor Dirceu Joviano Ferreira, representante dos Vendedores Ambulantes da Rodoviária de Belo Horizonte. Muito obrigado pela presença, por estar aqui conosco nessa comissão. É um prazer recebê-lo na Assembleia. Na sequência dos trabalhos, o senhor terá a palavra, mas a gente vai primeiro assistir a apresentação do seu subsecretário. De toda forma, muito obrigado por estar aqui conosco. A palavra é sua, Gabriel. Bom, também cumprimento o senhor Dirceu, vai ser um prazer poder debater. A apresentação, para passar por gentileza, era o resumo do que eu estava falando, nós estamos falando do Terminal Rodoviário inaugurado em 1971. Pode passar, por favor. Não tenho o controle aqui de passar. Hoje, é uma área de 28 mil metros quadrados, 230 linhas de ônibus e 8,6 milhões de passageiros por ano. Pode passar. Nós resolvemos, então, estruturar a concessão em parceria com a Podente, mas também optamos por fazer uma concessão conjunta com os terminais e estações do transporte metropolitano, que nós também sabemos que carecem de investimentos. Então, são cinco terminais que nós estamos colocando nessa concessão. São Benedito, Vespasiano, Ibirité, Morro Alto e Sarzedo. São 17 estações de transferência, 113 linhas nos terminais e uma expectativa aí dentro dos terminais, a gente tem 17,5 milhões de passageiros por ano. Então, a gente utilizou-se da expertise de quem vai administrar uma rodoviária movimentada, como a de Belo Horizonte, para também administrar os terminais e estações do transporte metropolitano. Pode passar? Aqui a gente atende a seis municípios da região metropolitana. Obviamente, nós acabamos atendendo o estado inteiro, porque existe uma força que irradia aí por todos os municípios que vêm para Belo Horizonte e da capital saem para o interior de Minas. Os terminais e estações de transferência, eles estão localizados em seis cidades, mas a gente acaba atendendo aí toda a região metropolitana e, do fim das contas, todo o estado de Minas Gerais. Pode passar? Os objetivos, né? Modernizar a infraestrutura já existente, promover investimentos no setor e na infraestrutura, melhoria da qualidade do serviço. Nós já temos aí nos seis primeiros meses da assinatura do contrato, a disponibilização de Wi-Fi gratuito, maior segurança, otimização da circulação e do acesso, então a gente também está falando de melhorias do entorno para poder atrair cada vez mais usuários para a rodoviária e a maior acessibilidade nos terminais e estações. Pode passar? Quais são as obrigações desse parceiro privado? Vai ser, primeiramente, nos 48 primeiros meses, requalificar os terminais e estações promovendo aí a acessibilidade completa, então realmente olhando para esses equipamentos de forma a atender o maior número de usuários, modernizar som, comunicação com o usuário, painel, sinalização, manutenção de rampas, escadas rolantes, monitoramento, a gente tem uma central de controle operacional que vai se comunicar com todos esses equipamentos, a limpeza, a operação, a utilidade, ou seja, energia elétrica, água, resíduo e a eficiência energética, porque nós também temos uma preocupação aqui com a agenda 2030 da ONU para a gente poder conseguir endereçar esses pontos dentro também das relações as parcerias público-privadas do Estado. Pode passar? Aqui, só para a gente poder resumir brevemente, a gente tem a data de eficácia do contrato, depois a gente tem 40 dias da publicação e o início das operações, nos seis primeiros meses a gente já reforma banheiro, fraudário, sinalização, escada rolante, acessibilidade de Wi-Fi e nos 48 meses a partir da transferência a gente já começa a fazer as reformas estruturais, então a gente mexe em infiltração, rachadura, pavimentação, dentre outras mudanças estruturais da requalificação desses terminais. Pode passar? Aqui, só resumidamente que a gente continua controlando, o Estado não vendeu a rodoviária, ele concedeu a rodoviária e os terminais, então a gente continua controlando os indicadores de desempenho desse projeto, inclusive com a nota de desempenho relativa a aspectos operacionais de segurança e de satisfação dos usuários, pode passar, isso impacta diretamente na remuneração da concessionária e essa é a síntese do nosso projeto, a concessão desses terminais nós não estamos vendendo por um prazo de 30 anos, nós tivemos o leilão ocorrido no dia 25 de março com enorme sucesso, um ágio de 2 mil por cento quase para ser pago, uma outorga de 20 milhões ao poder público, a gente está falando aqui de um projeto que teve três interessados dentro de um contexto pós-pandêmico ou pandêmico com alta de preços que a gente está vendo diversas concessões naufragando, nós tivemos um projeto bem sucedido com três licitantes e um ágio expressivo e a gente também vai poder ao longo desses 30 anos o Estado vai ter um pagamento de outorga por parte da concessionária com base na receita bruta de forma que a gente consiga também melhorar o nosso papel de regulador e de fiscalizador dessa concessão. Pode passar? Bom, os investimentos, o deputado Guilherme mencionou sobre investimentos, a gente está falando de 122 milhões de investimentos em termos de infraestrutura, o que a gente chama de investimento CAPEX e em termos de custo de operação a gente está falando de quase um bilhão de reais para os serviços que vão ser oferecidos nesses equipamentos pelos próximos 30 anos. Pode passar? É importante dizer que nós fizemos todo o processo, fizemos consulta, fizemos audiência, pusimos uma audiência na própria rodoviária, fizemos audiência online, recebemos as contribuições, respondemos as contribuições para poder aprimorar o projeto, lançamos o edital de licitação, ficamos 45, depois por mais 15, ou seja, 60 dias no total e fizemos o leilão, como eu disse, agora em março. Pode passar? Importante só registrar também que nós estamos atualmente na fase recursal da licitação, nós temos ainda um período de análise dos documentos do licitante vencedor, isso demora um pouquinho, a nossa previsão é de assinar o contrato agora em junho, fazer a transição operacional e já começar os investimentos ainda neste ano, os investimentos previstos para os seis primeiros meses. Importante dizer que nossa premissa foi de não ter aumento de tarifa para o usuário, então não existe aumento de tarifa nessa concessão, a gente parte da mesma tarifa que já era cobrada, já é cobrada com o equipamento hoje sendo administrado pela Codente. Pode passar? Acho que acabou. Bom, é isso, nos colocar à disposição, deputado, a essa comissão, a todos aqueles interessados e dizer que nós temos toda a intenção de aprimorar e contribuir com esse projeto que vai entrar em fase de implementação já. Obrigado. Eu que lhe agradeço, subsecretário, pela apresentação realizada, eu queria tomar liberdade de fazer alguns questionamentos, dois, na verdade, sobre a apresentação realizada. O primeiro é se temos a previsão de novas concessões de infraestruturas de transporte aqui em Minas Gerais e se alguma delas já está em um estágio de implementação mais avançado do que o mero desejo, porque eu vi aqui pelo cronograma que o senhor apresentou, a concessão do Tergipe foi algo que se estendeu por quase um ano entre a fase inicial e o leilão. Então, se temos outros que já estão em algum estágio dessa execução, e ainda um segundo ponto, o senhor enfatizou que a premissa da concessão era que não houvesse aumento de tarifa. E o que nós temos é uma concessão que vai durar 30 anos e em algum momento a tarifa vai ter que ser revista, porque, senão, a própria inflação vai consumir tudo isso. ainda mais nesses tempos que estamos vivendo. Qual é o mecanismo previsto na concessão para a revisão das tarifas? É a mera recomposição inflacionária? Há algum outro mecanismo que analise custos do serviço, eventuais ganhos de eficiência, de modo que a tarifa possa ser reduzida com o tempo, ou os ganhos de eficiência que levarem à redução do custo vão acabar virando uma receita adicional para o concessionário, de forma até a estimulá-lo a criar essas melhorias, de modo que ele possa oferir uma receita melhor com menos custos. Existe um mecanismo já contratual para a revisão das tarifas ao longo do tempo? E qual seria esse mecanismo? Então, são esses dois questionamentos. Se temos novas concessões já no radar e em estágio de execução e esse mecanismo de revisão de tarifa? Perfeito, deputado. Quanto às nossas concessões, nós já fizemos duas, a concessão da... Na verdade, o governo fez três, eu estou dizendo a Secretaria de Infraestrutura fez duas, que foi a concessão do aeroporto da Pampulha, inclusive, que contamos com a sua presença na B3 e do terminal rodoviário. Temos três editais publicados hoje, o edital do Rodoanel, o edital do lote do Triângulo Mineiro, pega as rodovias 365 e 452 Uberlândia, Araxá, patrocínio, e do sul de Minas, pega Pouso Alegre, Itajubá 459, e nós temos também o projeto do Rodoanel publicado, é o nosso maior projeto, também está publicado. Na área de mobilidade, além disso, nós já finalizamos por parte do Estado todos os documentos necessários para a concessão da linha 1 e construção e operação da linha 2 do metrô. Então, nós já realizamos todo o procedimento de consulta pública, audiência pública, já temos o decreto do governador, já passamos pela Advocacia Geral do Estado, então, da parte do Estado, não tem nenhuma pendência no projeto de concessão do metrô. O que hoje o projeto do metrô está pendente é de avaliação pelo Tribunal de Contas da União, já que envolve a venda de uma empresa pública federal que é a CBTU Minas. Então, esses documentos estão no Tribunal de Contas, assim que eles retornarem, nós já estaremos aptos a, conjuntamente com o governo federal, publicar o edital de licitação da linha 1 e linha 2 do metrô. Então, esses são os projetos do nosso pipeline, além do Mineirinho que já está com o edital publicado também. Então, essa fecha a carta de concessões previstas para 2022 por parte do governo do Estado. Nós temos ainda outros cinco projetos rodoviários que estão já terminados, mas que nós ainda não lançamos porque a gente entende que a gente precisa de trair mais investidores para esses projetos. são mais cinco lotes de rodovias que já estão prontos, Ouro Preto, Mariana, Pousalé de Varginha, Furnas, São João del Rey, Arcos, Patos de Minas e Lagoa da Prata e Tapercerica da Serra. Esses cinco lotes também estão prontos para poder lançar a licitação, temos condições de fazer ainda esse ano, mas precisamos de fomentar o mercado de players para poder concorrer nesses projetos. Então, nós temos a expectativa de conseguir fazer isso agora no segundo semestre. Então, essas são as concessões para responder a primeira pergunta. Quanto à segunda pergunta sobre tarifa, a gente parte da tarifa hoje cobrada pela Codeng, mas a gente tem uma preocupação, obviamente, de trazer previsibilidade tanto para o usuário quanto para o investidor de qual vai ser a forma de recomposição inflacionária. Então, a gente tem um índice que é o IPCA para poder atualizar as tarifas anualmente, nós temos a limitação do reajuste ser feitas a cada 12 meses e eventuais perdas que existam dentro de uma matriz de risco do contrato vão ser tratadas como reequilíbrio econômico-financeiro dentro das revisões ordinárias ou extraordinárias do contrato. Para além disso, a eficiência privada, na verdade, ela faz com que esse concessionário não pague mais outorga variável para o Estado. Essa outorga variável é recolhida com base na receita bruta. Se o desempenho não for um bom desempenho, ele aumenta o valor da outorga variável a ser paga pelo Estado. E, obviamente, o Estado pode reverter esses recursos para a modicidade tarifária, mas é uma forma da gente incentivar a eficiência privada com base no percentual que ele vai ter que recolher da receita bruta desse concessionário, deputado. Muito obrigado, subsecretário, pelas explicações trazidas. Eu fiquei bastante satisfeito aqui com as concessões já em curso e bastante otimista, inclusive, com a do metrô, porque temos agora o ex-governador, o ex-senador, Antônio Anastasia, no TCU, tenho certeza que poderá colaborar para que a análise dessa documentação das linhas 1 e 2 do metrô possa ser o mais rápida possível naquele órgão. Em relação aos mecanismos de revisão tarifária, compreendi, acredito que estão muito bem modulados, parabéns. Eu lhe convido para acompanhar o restante da audiência, até porque teremos aqui contribuições e um debate com outros atores do processo e, ao final, também teremos oportunidade de cada um fazer novas colocações. Então, passo agora a palavra à senhora Dejislane de Silva Souza, subsecretária de Turismo em Minas Gerais, representando aqui o secretário Leônidas Oliveira, da Secult. A gente sabe que a rodoviária é um importantíssimo equipamento do turismo, não apenas de Belo Horizonte, mas de todo o Estado. A partir dela, circula uma boa parte do fluxo turístico de Minas Gerais. Eu tenho a confiança de que a Secretaria de Turismo possa também trazer importantes considerações sobre essa concessão de um ponto de vista de impacto nesse setor econômico. A senhora Dejislane, muito obrigado pela presença. A palavra é sua. Eu quem agradeço. Deputado, boa tarde. Boa tarde a todos. Para nós, a rodoviária, ela representa realmente uma ferramenta muito eficiente para nós trabalharmos o turismo. E essa nova estruturação, essa nova configuração, ela permite com que a gente tenha uma vazão melhor e maior no número de acessos que a gente vai ter aqui no Estado. E aí, eu estou com o Rafael, que é o meu assessor que está acompanhando mais de perto essa concessão. Eu gostaria que ele também colocasse algumas contribuições técnicas para além dessa nossa realmente necessidade de uma melhor estruturação da nossa rodoviária. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, né? Estão participando dessa audiência. Agradecer também o convite dessa ameleia, né? E ressaltar um pouco essa questão do nosso posicionamento em relação à subsecretaria de turismo sobre o projeto. A gente acredita que qualquer modernização para o terminal, ele vai auxiliar na melhoria desses serviços para o próprio passageiro, né? E ter essas possibilidades também de uma maior organização do quadro de horários dentro da rodoviária que pode possibilitar não só uma logística melhor dentro dos centros da capital de Belo Horizonte, né? Auxiliando o tráfego da região, mas também possibilitando o maior número de ônibus saindo de Belo Horizonte para outros destinos mineiros, né? Então a gente acredita que o processo ele é bem transparente nesse ponto, né? E também bem benéfico para todo o turismo do Estado, até porque grande parte do nosso fluxo sai de Belo Horizonte para as cidades do interior. E a gente deve levar em consideração também, né? Que ontem a gente teve o lançamento pelo governador de Minas Gerais do projeto Via Liberdade que é um projeto que embarca não só o Estado de Minas Gerais mas o Rio de Janeiro Goiás e o Distrito Federal justamente para tentar motivar e fomentar o turismo na Via Liberdade que a gente conhece hoje como a BR-040, né? E aí a rodoviária ela se torna um ativo fundamental para que esse projeto seja bem sucedido, né? a médio e longo prazo então a proposta apresentada não só no edital, né? Mas também pelos apontamentos levantados nas audiências públicas e nas consultas também a gente acredita que é um avanço em relação à estruturação e à organização da rodoviária de Belo Horizonte. E essa ampliação da melhoria da infraestrutura e principalmente dessa possibilidade dessa necessidade de aumentar essa vazão de novos horários de novas formas de estar atendendo o turista principalmente o interior do Estado para nós no turismo é de extrema relevância para que a gente consiga atender aí esses turistas e ainda mais com esse nosso novo projeto que foi lançado ontem do Via Liberdade que a gente aguarda e um número bem maior de pessoas estarem utilizando esse ativo. E muito obrigada. Eu que agradeço a ambos pelas informações trazidas eu queria também tomar a liberdade aqui de tirar algumas dúvidas, né? Os dois falaram sobre uma questão do quadro de horários da rodoviária e da possibilidade de ampliação. Já há modificações em vista em relação a isso de um aumento no número de partidas e aí eu faço um desdobramento. É esperada ou é planejada a concessão de novas linhas de novos trechos novos roteiros ou apenas a ampliação do quadro de horários das linhas já existentes? Segundo ponto. Há uma previsão ou um planejamento para que o terminal possa ser utilizado também como um terminal turístico pegando o fluxo que hoje está ali naquela galeria do edifício JK, que é precário, vamos deixar isso bem claro, para levar esse movimento para a rodoviária, dando mais conforto também ao passageiro do fretamento, fretamento turístico, fretamento eventual. Um outro ponto. Qual que é o impacto esperado dessas modificações de quadro de horários? quando falamos do número de viagens realizadas e também do número de passageiros transportados? Temos já uma meta em relação a isso ou ainda é uma questão de ampliar a oferta para depois ver de que maneira o público reage às novas possibilidades? Faço esses questionamentos, vi aqui que o senhor Gabriel Fajardo também levantou a mão, pode acrescentar algo na resposta na sequência, mas a palavra está com a Secult. eu agradeço pela atenção. Deputado, eu vou passar a palavra ao subsecretário de infraestrutura que ele tem essas informações com maior nível de detalhamento para estar passando para vocês. Perfeitamente. Gabriel, a palavra é sua. Eu pedi a palavra porque com essa uma competência aqui da Secretaria de Infraestrutura, acho que a gente pode responder de forma mais assertiva, embora tenhamos esse alinhamento com a Secult em relação principalmente à sua pergunta do circuito turístico. Em relação a quadro de horários, nós temos duas situações. Primeiro, os quadros de horários das empresas de ônibus que usam a rodoviária, a gente primeiro aguarda o aumento do número de usuários para depois ir acompanhando a evolução nas alterações que são necessárias de ser feitas, até porque a gente tem ao contrário do metropolitano, a gente tem no intermunicipal uma atividade muito frequente das empresas de pedirem aumento do quadro de horários quando a rodoviária de fato passa a ser mais frequentada. Então, a gente não acha que isso vai ser um problema, mas sim uma consequência dessa concessão quando ela atrair mais usuários. Já a concessão dos terminais metropolitanos, ela vai ser muito interessante para a gente porque com o CCO, o Centro de Controle Operacional sendo hoje exercido, fiscalizado pelas próprias empresas de ônibus, porque hoje quem tem a concessão dos terminais metropolitanos são os concessionários de ônibus metropolitanos. O que nós estamos propondo é justamente de retirar das empresas de ônibus e passar para um terceiro, que primeiro não tem qualquer relação com o serviço de transporte público em si, mas sim com os terminais em que esse transporte público vai ser utilizado pelos usuários. Então, a gente se utiliza de um terceiro, uma força que pode ser estranha a esse contrato de concessão que nós temos com as empresas de ônibus, mas que vai nos subsidiar com as informações necessárias para a gente poder fiscalizar esse serviço de transporte coletivo metropolitano e intermunicipal, inclusive com as partidas, com as chegadas dentro dos terminais, que são os principais pontos onde os usuários frequentam para poder utilizar o transporte coletivo. Então, esse é o primeiro ponto. em relação ao transporte turístico, a gente tem hoje uma parceria e estamos evoluindo com a Secult na pauta dos receptivos turísticos, mas hoje, de fato, nós temos uma legislação que veda que a gente utilize terminais rodoviários para outras finalidades que não para as concessionárias do transporte coletivo. Então, na época que nós estávamos em discussão e o deputado Guilherme da Cunha acompanhou isso muito de perto do decreto do fretado 48121, nós tínhamos colocado a previsão da possibilidade de utilização pelos fretados desses equipamentos. É claro que a gente iria organizar esses equipamentos para que eles pudessem ter uma convivência ambivalente entre concessionários e autorizados, mas acabou que por força de lei isso não pôde acontecer. A nossa concessão, ela trata a possibilidade de, tendo alterações legais, tendo a brecha para a gente poder conseguir incorporar, a concessão possa vir a ser modificada para contemplar esse novo escopo. Mas hoje em dia isso não é possível. O que a gente conversa muito com a Secult hoje e com as empresas que prestam esses outros serviços é que se o governo do estado pode apoiar, seja com as liberações, licenças, a construção de terminais privados, que aí seriam terminais que são construídos pelas empresas que têm autorização para poder fazer fretamentos ou receptivos turísticos, mas que não sejam terminais rodoviários próprios do estado de Minas Gerais porque existe essa vetação legal. Perfeitamente, eu fico satisfeito em saber que na edital de concessão há previsão de que, havendo mudança legislativa que retire esse atraso do nosso ordenamento jurídico, a gente possa utilizar da estrutura já existente para uma modalidade de transporte que a população tem demanda. agradeço pelas respostas, passo na sequência a palavra ao senhor Tiago Coelho Toscano, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, que tem feito um trabalho muito eficiente e com histórico de realizações já impressionantes para o estado de Minas Gerais. Primeiro no INDI, agora na Codenji barra Codemig. Muito obrigado pela presença, parabéns pelo trabalho até agora realizado, a palavra é sua para que possa tecer suas considerações senhor presidente. Boa tarde, boa tarde a todos, é sempre um prazer estar presente aqui nessa condição, esse tema que é bastante afeto e é o meu dia a dia e que tinha que aproveitar para agradecer o suporte que você sempre nos dá nessa agenda, conseguir implementar muito a instituição exatamente dele. mas nesse caso da Rodoviária eu acho que até socou muito bem o início e o subsecretário Gabriel e já falou tudo que precisava falar e eu acho que isso só ressalta o fato de que a Codenji não deveria estar dentro desse ativo. Se nós estamos falando como o pessoal dos colegas do turismo aqui colocaram que é um ativo turístico que potencializa o programa que foi lançado ontem. se o Gabriel fala que esse é um ativo da infraestrutura que foi que vai ajudar a potencializar melhorar o transporte na região metropolitana o que nós Podemos estamos fazendo com esse ativo gerenciando e colocando dinheiro. A gente assumiu essa gestão em 2016 para quem não lembra inclusive essa gestão chegou a ficar com a regional Santa do Sul lá no Prefeitura do Belo Horizonte já assumiu em 2016 obviamente as instalações estão muito aquém eram até piores na verdade mudou um pouquinho com as obras já acabou gastando 2 milhões de reais para poder fazer as obras de infraestrutura e adequar a rodoviária mas são 2 milhões de reais que em última instância se a gente tivesse feito essa concessão lá atrás o próprio modelo de concessão as tarifas os serviços que lá são prestados teriam pago esses investimentos e a gente teria usado esses 12 milhões para aplicar esse salvo de educação em outras áreas consideradas inclusive o estado com salários e fornecedores em atraso então a gente em boa hora a gente vem apoiando a Secretaria de Infraestrutura tanto na modelagem mas mesmo agora com essa concessão existe uma fase de transição de mais ou menos uns 2 ou 3 meses a gente não simplesmente entrega a chave e sai correndo a gente toca a operação conjunta a partir do momento que tiver a efetividade o contrato assinado ele ganhar eficácia a gente faz uma operação conjunta e sai e entrega para quem sabe gerenciar de fato não é a nossa expertise aqui e o dinheiro pode ser melhor aplicado do outro lado então a gente está bastante ansioso para que isso aconteça rápido porque do nosso lado interno da Codete a gente passa o ativo para quem sabe gerenciar melhor e acho que do lado da sociedade nós vamos ter um equipamento público de melhor qualidade então era só isso que eu queria adicionar eu já fui falar com os valores perfeito Tiago seu áudio está horroroso está difícil de entender está dando um eco meio ruim aqui mas consegui de alguma maneira entender o que foi a apresentação queria só tirar uma dúvida aqui o senhor falou que bem concordo com isso que a Codente não deveria sequer estar dentro desse negócio de exploração de terminais rodoviários que não faz sentido nenhum mesmo isso está na Codente mas isso é herança de governos passados que de alguma maneira utilizaram a Codente como uma válvula de escape para a realização de investimentos diversos de caráter muito duvidoso eu diria e que está na sua atribuição sanear um bocado disso mas só um ponto que eu gostaria de saber a receita que o terminal gerava em média nesses últimos anos porque a gente sabe que tem aluguéis sem tarifas e também tem uma série de despesas para sua manutenção e operação era um terminal lucrativo se sim em qual monta aproximada e se a gente tem uma previsão de qual que vai ser a receita oferida com a outorga variável e também obviamente a gente pode somar essa outorga variável a outorga ali o aporte inicial da concessão então só essas questões mais de número para poder aqui a gente ter aqui nos debates da comissão e entender além do aspecto do conforto ao passageiro que é a prioridade para o estado de Minas Gerais mas também para a gente poder ver no aspecto financeiro da concessão quais são os impactos para a Codengi e por via indireta para os nossos cofres públicos vou falar um pouco mais alto aqui com o microfone próximo aqui essa reclamação em geral com todas as reuniões que eu participo peço desculpa deixa ele falar é eco cara até que está funcionando o volume está legal mas é que ele está com eco então fica tudo emboladão assim mas dá para entender a gente faz um esforço e entende vou falar mais pausadamente aqui eu vou até pedir o Fábio que ele é o gerente hoje do Pergipe da nossa equipe aqui do Podente para ele passar o número da receita exata para que todos tenham a melhor informação mas adjuntando a isso deputado o terminal ele é pelo menos ele é super habitável as receitas que são afiradas no terminal são suficientes para pagar a despesa isso só não foi verdade durante o período da pandemia obviamente porque como não havia surso de pessoas então naturalmente que não havia receita mas as despesas elas continuavam precisavam continuar limpando precisavam de segurança e aí o terminal ficou deficitário nesse tempo e a Podente acabou com os recursos do Niobe bancando essa operação deficitária mas vou passar aqui para o fato que aí o Fábio coloca os dados corretos senhor Fábio ativei o som aqui boa tarde a todos boa tarde deputado o terminal rodoviário Israel Pinheiro até antes da pandemia no ano de 2019 ele era lucrativo deu uma receita de lucro de 3,3 milhões de reais no ano de 2019 perdão qual receita senhor Fábio ficou um pouco picado deu um lucro de 3,3 milhões de reais lucro deu receita de lucro lucro beleza bom e com o advento da da pandemia em março de 2020 no momento exato que nós tínhamos atualizado a nossa tarifa de embarque baseado em normas internas da Codemig e os custos internos que nós tínhamos dentro da rodoviária o nosso movimento que era em torno de 10 mil pessoas por dia passou para 300 pessoas considerando isso 2020 e até 2021 outubro de 2021 o terminal foi deficitário e nós começamos a recuperar a partir de outubro e a partir desse ano ele tem que ser superavitado a média de janeiro e fevereiro tem sido uma média de 250 mil a 260 mil reais de lucro após o pagamento de todas as despesas e impostos nós estamos partindo para o mês de abril uma previsão de lucro de em torno de 400 mil reais essa recuperação é é é é é é é é exatamente pela 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 vamos dizer não vou dizer o término da pandemia né mas pela diminuição da pandemia e pelos custos de passagens aéreas que estão extremamente altos hoje você vê um público muito diferente dentro da rodoviária né que substitui a passagem de avião pela passagem de ônibus além disso nós temos receitas dentro da própria rodoviária de empresas que tem a concessão do estacionamento das lojas que fazem com isso sustentar é toda a operação é diária da rodoviária a gente trabalha 24 horas por dia de segunda a domingo e a tendência é que este lucro é ao ferido mensalmente ele tem uma progressão maior até o final do ano então o concessionário ganhador dessa licitação vai receber é a concessionária tendo um lucro mensal muito obrigado pelas informações trazidas pergunto se tanto o senhor quanto o presidente Tiago Toscano deseja fazer mais alguma consideração ou se posso passar a palavra está aqui na nossa lista também da CODENGE a senhora Raíssa Pratos Ferrari a quem agradeço a presença gostaria de saber se tanto o senhor Fábio quanto também o senhor Tiago Toscano deseja fazer mais alguma consideração se passo a palavra para a Raíssa ou se damos sequência aqui com o senhor Dirceu Joviano Ferreira para o meu lado está tranquilo é só isso mesmo senhora Raíssa eu vejo que está conectada mas a câmera está fechada não sei se está aqui nos acompanhando diante das informações trazidas pelo presidente Tiago Toscano gostaria de saber se a comunicação da CODENGE também deseja trazer informações a esta comissão ou se podemos passar aqui a palavra para o senhor Dirceu Joviano Ferreira representante dos vendedores ambulantes da Rodoviária de Belo Horizonte inclusive o senhor Dirceu não apenas está aqui representando os vendedores mas eles próprios muitos deles aqui presentes acompanhando presencialmente a reunião nessa assembleia agradeço a presença e o tempo de cada um dos senhores estar aqui conosco ao final das apresentações dos convidados a palavra fica aberta se desejarem também fazer uso da palavra é só informar a equipe da Assembleia Legislativa que terão a oportunidade senhor Dirceu portanto lhe passo a palavra para que possa trazer o ponto de vista dos vendedores ambulantes da Rodoviária de Belo Horizonte agradeço pela presença e aguardo pelas informações caderninho está a postos aqui boa tarde boa tarde a todos a nossa grande preocupação é com a continuidade do nosso trabalho e sendo privatizado da qual nós não fomos incluído fica aquela insegurança como a maior parte do nosso pessoal só aprendeu a trabalhar ali gostaríamos de termos uma resposta ou melhor sermos incluído nessa nessa negociação gostaríamos de ser lembrado só essa é a minha palavra senhor Dirceu eu lhe agradeço e queria tirar algumas dúvidas minhas aqui com o senhor até para que a gente possa também fazer os questionamentos às autoridades que estão participando da reunião como que é esse trabalho hoje ele é a pessoa chega leva os seus produtos para venda na Rodoviária entra e vende ou ela tem que fazer um cadastro prévio seja na prefeitura junto ao governo do estado junto a Codenge junto a administração do próprio terminal como que funciona hoje para a pessoa poder fazer esse trabalho nós somos uma associação todos cadastrados na associação alguns EMEI outros são autônomos e nós temos um depósito do qual o espaço que a prefeitura nos cedeu no viaduto B que vem da Pito II e lá nós temos depósitos com freezer compramos água suco batata biscoito produto em geral chocolate e levamos e vendemos lá mas é sobre a administração dos presidentes administradores da associação que somos 12 pessoas que coordenamos esse trabalho perfeito mas assim a associação ela tem algum contrato algum acordo alguma por que que é permitido a entrada e a venda ali a pessoa tem que ser associada para poder fazer essa venda ou um outro vendedor pode chegar mesmo sem ser associado e também exercer a sua atividade no local não não porque senão a gente não tem controle de quem está trabalhando ali pode acontecer algum problema lá da qual a gente tem que ter conhecimento daquilo ali que hoje nós éramos 120 hoje nós somos 40 por que tem que ter disciplina e como é que vai chegar uma pessoa qualquer e entrar e a gente ter o controle é insegurança para a gente então nós queremos ter segurança nós queremos ter um trabalho digno compreendi mas assim o senhor falou que só os associados podem então trabalhar lá quem que proíbe que não associados possam exercer atividade a própria administração do terminal proíbe exige a apresentação da carteirinha como que funciona para que só os associados possam efetuar esse trabalho lá a própria administração proíbe e porque até nós nós vemos um comunicado de administração porque como é que funciona se eu eu estou ocupando um espaço o outro vai chegar e vai ocupar junto comigo eu não vou falar nada eu estou consentindo não é isso agora nós temos sim uma coisa verbal feita via Câmara Municipal em 1994 essa coisa foi feita na Câmara Municipal através da Neuza Santos o vereador Neuza Santos e mesmo nosso deputado Virgílio Guimarães com a participação na época da capitã Miriam que era uma das comandantes da polícia da sexta companhia da cidade um outro questionamento que eu tenho o que é necessário para uma pessoa se tornar associada a pessoa quer trabalhar ela tem lá os produtos ela quer vender o que ela precisa fazer para se tornar uma associada para se tornar associada é conversar com a diretoria da associação mas no momento um momento escasso vem a pandemia e vem essa crise econômica caiu demais o movimento quer dizer não está cabendo mais agora havendo oportunidade de abrir novos campos de trabalho como estou vendo na licitação aí essas sete estações vão ter e se há possibilidade de expandir nosso trabalho para essas estações aí sim nós podemos estar cadastrando mais pessoas compreendi o senhor deseja trazer mais alguma informação fazer mais algum apontamento bom a informação que eu preciso é saber de como vamos fazer se nós não formos incluídos nessa licitação não é isso essa é a grande preocupação nossa perfeitamente eu gostaria de perguntar aos nossos presentes aqui se algum deseja fazer uso da palavra pode me fazer o que significa a associação dos vendedores ambulantes da rodoviária eu convido para fazer uso da palavra o senhor Jean Carlos Martins presidente da AdWater sem problemas o senhor o senhor o senhor Está no mudo. Está no mudo. A palavra é sua, senhor João. Boa tarde. Meu nome é Jean Carlos Martins de Souza. Nós fazemos parte da associação da rodoviária dos vendedores há aproximadamente alguns anos que estamos ali na luta. Chegamos ali aos 16 anos, perdemos a nossa infância toda ali, trabalhando, uns morreram, outros foram espancados, enfim, não vem muito ao caso, mas a nossa trajetória no terminal rodoviário já vem permitindo ali há 40 anos. Muda a diretoria e toda vez que está mudando a concessão, toda vez que muda uma diretoria para outra, uma privatização para outra, é esse sofrimento para nós. Porque nós sabemos, igual o nosso amigo aí, o vice-presidente falou, a gente não sabe fazer outra coisa a não ser vender água e vender. Não aprendemos, não tivemos, não vamos dizer que não tivemos oportunidade de estar fazendo todas as coisas, mas o que nós aprendemos é vender água. Somos leigos, somos símbolos analfabetos, mas, infelizmente, o que nós temos ali de sustento é o terminal rodoviário, que há mais de 40 anos foi feito um acordo verbal, uma lei de 94, foi na Câmara com a Neuzinha Santos e o Virgílio, o senhor Virgílio Guimarães, nos apoiamos lá. Fizemos um acordo verbal lá e, até então, a gente vem trabalhando há 40 anos ali. E eu queria deixar bem claro a todos que estão participando disso aqui, que nós não sabemos fazer outra coisa e o sustento nosso é ali o terminal rodoviário. E toda vez que muda a diretoria, que muda a concessão, eles querem expor a gente a deixar a gente de fora. E a gente está lutando aí, mais uma vez participando, porque o que a gente sabe fazer é vender água mineral, infelizmente, felizmente, que é o sustento que nós temos. Não só, eu estou representando aqui uma classe de muitas, tem muitos vendedores aí que não podem estar presentes aqui, mas, se for preciso, a gente ter lota, o plenário, lota, o que for, porque o que a gente sabe fazer é vender água, vender água e nós estamos pedindo uma chance de estar dando prosseguimento, está dando prosseguimento ao nosso trabalho. E são essas minhas palavras. Muito obrigado e uma ótima tarde para todos. Eu que agradeço ao Jean Carlos. Eu passo agora a palavra ao senhor Jorge da Costa, que é também da Advater. Boa tarde, deputado, boa tarde, amigos, colegas. Essa luta nossa, deputado, a gente é muitos anos mesmo. Só complementando o que o Diceu e o presidente Jean Carlos falou, nós temos um sofrimento ali, nós ali, é uma história que nós temos ali. Eu fui para a rodoviária com 15 anos de idade, hoje eu tenho 54, não, melhor, fiz 55. Então, a nossa história está toda ali. Então, vem mudando de gestão em gestão, sempre nós estamos tomando susto ali. Então, o psicológico da gente fica abalado, entendeu? Porque eu chego, a minha família, na rodoviária lá, está perigosa, a gente perdeu o espaço. Aí a gente fica preocupado, porque nós temos o nosso compromisso. Então, a gente depende daquilo ali. Infelizmente, é aquilo ali o nosso espaço que nós estamos lutando por ele. E há muitos anos atrás, através do Deus de 94, parece lá, com a Neuzinha Santos, que ajudou nós demais, mais o deputado Virgílio Guimarães, na época, e está lutando por nós também, hoje também. Então, nós estamos querendo dar a continuidade, porque saiu o edital da licitação, mas não incluíram nossa associação, que nós pagamos lá. Nós temos as taxas que nós pagamos lá, que é taxa de espaço lá, estadual, municipal. Nós pagamos as taxas lá. Pagamos o nosso INSS. E temos contador, temos advogado, associação, nós somos organizados. Temos, somos, trabalhamos com guarda-pós, temos escala de trabalhos, entendeu? E outro, nós fazemos também prestação de serviço para os passageiros do rodoviário. As gestões atrás, nós tínhamos um contato direto com a área de segurança, para não deixar pessoas de mal indo entrar lá, entendeu? Sempre nós avisarmos deles. Então, quer dizer, nós temos uma parceria com o pessoal, todas as gestões que entrou, e até essa de hoje também, nós estamos sempre dando, passando informações que é útil para rodoviário. Igual tem lá a prestação de serviço que nós fizemos lá, ajudar para pagar passagem. Pessoas que ficam lá três, quatro dias, compramos alimentos para eles. Então, tudo nós fazemos isso lá. Então, é uma coisa que nós queremos dar continuidade, mas nós precisamos desse espaço lá. E nós gostaríamos muito de nós estarmos inclusos nesse edital para a gente manter nosso espaço de trabalho lá, porque nós temos a história ali. Eu, por exemplo, eu aprendi, o que eu sei fazer hoje é um vendedor ambulante, eu não tenho. Eu tenho uma simples quinta série, porque deixei de estudar por conta rodoviária, porque na época a família era muito pobre, a gente tinha que trabalhar para ajudar a família. Não só eu, como os demais. Então, nós estamos ali, a vida inteira nossa é aquilo ali. Então, se tirar nós ali, os 40 ambulantes, mais os dependentes deles, vai ser gente demais que vai passar necessidade. Então, eu gostaria, com a colaboração de todos, entender esse nosso ponto de vista, que nós precisamos daquilo ali. Eu agradeço, obrigado. Eu gostaria, senhor Jorge, de tirar uma dúvida, de um ponto específico, dois pontos da sua fala. Se puder trazer informação, eu agradeço. O senhor falou que há o recolhimento de taxas municipais e estaduais para exercício desse trabalho. Que taxas são essas? São taxas estaduais e municipais. São um tipo de... Você sabe as taxas, Dinho? É taxa que nós pagamos. Todo ano nós pagamos essas taxas. Deve estar ali na documentação. Parece que é de limpeza, no caso, assim, que a gente utiliza, mas ela está escrita lá. Estão pagando. Deu do início da nossa associação, nós pagamos essas taxas. São duas taxas, estadual e municipal. Perfeito. Enquanto o senhor procura aqui uma complementação sobre as taxas, eu vou lhe perguntar uma outra coisa. É da escala de trabalho. Como funciona a atribuição dessa escala? É uma livre pactuação da associação? Vocês combinam entre vocês quem vai ficar? Ou é um combinado com a própria direção da rodoviária, do Tergipe, para que haja essa escala de acordo com o horário das linhas? Não. Nessa escala de trabalho, nós fizemos por nós organizarmos nós mesmos. Porque nós somos, lá hoje, 40 ambulantes. Então, são 20 ambulantes de manhã e 20 à tarde, que seria 6 às 3, 20 ambulantes, e de 3 à meia-noite, mais 20 ambulantes. Isso é para nós ter um controle de nós mesmos, para facilitar para a gente ter um controle melhor. Então, são assim, 20 de manhã e 20 à noite, no correr dos dias. Perfeitamente. Eu lhe agradeço pelas informações. Eu vejo que o subsecretário Gabriel Fajardo está aqui com a mão levantada. Acredito que queira fazer alguns apontamentos, talvez sobre as contribuições feitas pelos nossos convidados. convidados, mas eu, antes disso, gostaria de trazer aqui, aproveitando que talvez já tenha resposta sobre isso também, as participações feitas de forma eletrônica pelo site da Assembleia. O senhor Júnior, de Belo Horizonte, mandou duas mensagens. A primeira delas dizendo que Minas Gerais, o segundo estado mais populoso do país, e a região metropolitana de Belo Horizonte, a terceira maior região metropolitana do país, merece uma rodoviária moderna e adequada para atender os anseios da população mineira. E ele pergunta, quando teremos uma nova rodoviária totalmente moderna e, de preferência, fora do hipercentro de Belo Horizonte? Pergunta número dois, também, do senhor Júnior, dizendo que as contribuições da sociedade tiveram um papel fundamental na melhoria deste importante projeto do estado. Deixo aqui, inclusive, um agradecimento à superintendente Silvio Laje e toda a equipe da CENINFRA pelo acolhimento das minhas contribuições e do importante diálogo construtivo que tivemos sobre esse projeto. O que me faz perceber que o senhor Júnior deve ter participado das audiências realizadas, inclusive audiência na própria rodoviária. E aí eu pergunto até aos nossos convidados. Os senhores participaram da audiência pública que teve na rodoviária, levaram essas contribuições na audiência realizada lá anteriormente à concessão? Não. Nós não participamos porque nós não fomos convidados. Não, não, mas audiência pública, todo mundo pode participar. Pois é, mas, inclusive, nós fomos sabendo da reunião. Mas, devido a esses negócios, da pandemia, as coisas, a gente pensou que era muito restrito. Aí a gente só ficou sabendo mesmo, mas nós não participamos, não. Entendi. E também um terceiro questionamento apresentado pelo senhor Júnior. Ele diz que o encaminhamento importante dessa audiência pública com relação à revitalização total da Praça Rio Branco, que está localizada na principal chegada e saída de passageiros que utilizam da rodoviária de BH. E aí este encaminhamento é para que a Prefeitura de BH, que é responsável pela praça, promova a revitalização do pavimento, iluminação pública, assentos, arborização e limpeza da praça. Feitos esses questionamentos pelo senhor Júnior, eu pergunto ao nosso subsecretário se, nas regras de concessão, haverá algum investimento, algum aporte, alguma obrigação de manutenção da Praça Rio Branco, ou a praça segue responsabilidade exclusiva da Prefeitura de Belo Horizonte, que é a responsável hoje pelo espaço. E, além desses apontamentos, essas perguntas, eu sairei de saber do subsecretário se traz alguma resposta às questões apresentadas pelos senhores Dirceu, Jean Carlos e Jorge da Costa aqui na nossa audiência. Perfeito, deputado. Bom, primeiramente, em relação à questão dos ambulantes, dizer que o governo do Estado em nenhum momento vai fechar as portas para essa demanda. Como eu disse, nós não vendemos a rodoviária, nós estamos chamando uma empresa privada para nos ajudar a melhorar o ambiente da rodoviária. Então, fica o nosso compromisso, embora isso não tenha aparecido dentro de diversos elementos que compõem esse processo de concessão, a gente acabou não tendo essa visão, mas ela é fundamental a gente conseguir colocar na mesma mesa. É essa empresa que vai vir, o governo do Estado e a associação, para que conjuntamente a gente possa chegar num bom termo. Tenho certeza que não vai ser vendedores de água que vão impactar qualquer receita da concessionária. Cada um está fazendo o seu trabalho, é super legítimo, na minha visão, pelo menos que você é o gestor desse contrato, que os ambulantes continuem fazendo o seu trabalho. Então, mas para isso, como a gente tem um contrato, nós vamos precisar chamar essa concessionária e nos sentar à mesa para poder deixar isso, inclusive, formalizado, para poder, inclusive, trazer segurança para todas as partes de como que vai funcionar essa convivência. Então, já conhecendo a associação, fica aqui meu convite para que a gente, resolvendo essa questão do processo licitatório, assinando o contrato, a gente possa, na transição, conseguir sentar na mesa, conseguir dialogar e chegar a um bom termo para todas as partes, como fizemos no aeroporto da Pampulha, como vamos fazer agora na rodoviária e nos nossos outros projetos. Esse é o primeiro esclarecimento que eu gostaria de fazer. O segundo esclarecimento é em relação à Praça Rio Branco. A praça, ela continua como uma obrigação da Prefeitura, a nossa obrigação está só dentro dos limites da rodoviária. Dentro dos limites da rodoviária, existe uma obrigação de revitalização, de melhora estrutural, inclusive um projeto de desenvolvimento imobiliário dessas áreas, para poder que a iniciativa privada possa contribuir com ideias para dentro dessa área, mas de fato dentro do limítrofe estabelecido pelo que nós conseguimos conceder que hoje é de titularidade do Estado, que é a rodoviária. Então, essa é a segunda observação. E dizer que foi de fato o processo participativo, nós conseguimos alterar muitas coisas, mas que é um processo vivo. As concessões, elas são processos vivos, são contratos que a gente vai ter que ainda modificar muito. E agora chegando essa demanda, sem dúvida alguma, dos ambulantes, que a gente sente com essa futura empresa, que nós ainda nem sabemos qual é, porque ainda estamos analisando documentação, ainda pode ter recursos, enfim, ainda é um processo aberto, por isso que a gente não consegue adiantar nada agora. mas que a gente sente com essa empresa, sente com a associação para poder chegar num bom termo para todas as partes e trazer segurança também, para que se for para melhoria, continue trabalhando, mas com um documento formalizado, inclusive com os direitos e deveres dessas, de todas as partes que estão dentro dessa concessão. Senhor Gabriel, eu lhe agradeço pelas considerações. Eu queria também fazer algumas considerações, especialmente para os nossos vendedores ambulantes. eu sou um frequente usuário dos serviços seus. Antes de viajar, eu sempre compro uma garrafinha d'água, normalmente pergunto se tem água com gás, quase nunca tem, aí eu compro água normal mesmo, eu prefiro água com gás. E compro um chocolatinho também, porque essa forma aqui não se mantém sozinha. Mas algumas coisas são importantes da gente aprimorar, pessoal. Essa audiência pública que teve na rodoviária foi muito importante, porque foi a partir dela que foram construídas as regras da concessão. A previsão de atuação dos ambulantes e como que seria a regra de entrada, o controle de quem pode e quem não pode trabalhar, poderia estar tudo já previsto no edital, se tivesse ocorrido a participação suas e essa participação resultasse em sugestões nesse sentido. Os senhores falaram que tem uma associação constituída, formalizada, eu vi os documentos aqui, que tem assessoria contábil, assessoria jurídica. É muito importante ficar atento a essas questões de edital, de audiência pública, porque isso está diretamente relacionado com o trabalho de cada um de vocês. E vamos combinar, temos um acordo verbal com a vereadora fulana, feita em 94 na Câmara de BH, isso e nada é a mesma coisa. A gente está falando de um equipamento público que é do Estado de Minas Gerais. A Câmara de BH não manda nesse equipamento, ela não tem nada a ver com esse equipamento. Uma vereadora específica que faz um acordo verbal sobre um equipamento do Estado, é uma loucura isso. Seria como se os senhores fazerem um acordo verbal aqui comigo, para que eu possa garantir aos senhores o direito de exploração de um bem pertencente à União Federal. Eu nem deputado federal sou. Como que eu posso fazer um acordo nesse sentido? E ainda que houvesse um acordo, um acordo verbal, para o que é a garantia de subsistência e de vida de cada um dos senhores, não pode ser dessa maneira. A minha sugestão é que transforme o que é um acordo verbal, com quem nem tem nada a ver com a Tergipe, com a rodoviária, num acordo com o novo concessionário, por escrito, no papel, prevendo quais são as obrigações, quais são os direitos, quais são as regras de entrada. E em relação às regras de entrada, eu quero fazer algumas sugestões também. Dizer que só quem é da associação pode trabalhar lá é criar uma reserva de mercado, que é boa para cada um dos senhores, porque garante que tenha um fluxo de clientes, mas que é uma tremenda de uma sacanagem com quem está de fora, que também precisa pôr comida na mesa, que também precisa trabalhar, também tem conta para pagar. Essas pessoas não podem entrar lá e vender também o produto delas, não podem concorrer. Aí fala assim, não, mas não tem o espaço, não tem espaço para todo mundo. Então precisa do dono do espaço, da administração do terminal rodoviário, disciplinar o uso desse espaço. E ao disciplinar o uso desse espaço, pode resultar que serão os senhores que vão poder usar, ou que serão os outros. E aí? Toda vez que fala assim, não, só fulano pode trabalhar, significa que um tanto de gente fica proibida de correr atrás do próprio sustento, de pôr comida na mesa com só do próprio rosto. Não é legal. Então as sugestões que eu faço, tem que formalizar isso, acordo verbal com a vereadora fulano para o equipamento do Estado, e nada, é a mesma coisa. E para formalizar isso, vai precisar estar disposto a conversar sobre as regras de entrada, quem que vai poder trabalhar ou não, que não sejam a associação controla e a associação define isso com base em reserva de mercado. Eu quero garantir um fluxo que seja sustentável para os meus associados, porque tem gente que estar de fora e também está precisando. Eu queria sugerir, então, que como um aproveitamento dessa reunião pudessem passar à assessoria jurídica da associação, para que procurem a subsecretaria de infraestrutura, o senhor Gabriel Fajardo, ou outras pessoas da equipe que ele venha indicar, para verificar a melhor maneira de formalizar isso dentro da regra da concessão, formalizar isso com o concessionário. Porque até mesmo as taxas que o senhor falou assim, não, mas a gente paga todo ano uma taxa para o Estado, pelo que eu observei aqui, é a taxa de localização e funcionamento, que é um tributo municipal para a prefeitura, não tem nada a ver com a rodoviária, pela sede da associação, que falaram que é um galpão ali próximo, onde ficam os freezers, onde fica o estoque. Essa taxa de localização e funcionamento para a prefeitura não tem nada a ver com o trabalho que vocês estão fazendo dentro da rodoviária e com a utilização daquele espaço. Hoje está tudo no informal, está tudo de boca, está tudo inseguro e podendo desaparecer da noite para o dia. Então, a oportunidade é agora, a concessão está sendo feita, já teve o leilão, o leilão já foi com o edital, o edital já previu as regras, mas eu acho que vale o esforço e a tentativa de, junto à subsecretaria de infraestrutura, conseguir prever isso dentro do contrato, as regras para a utilização do espaço como vendedor ambulante e também nesse contrato, aí trazendo segurança jurídica para não ficar preocupado que vai trocar administração, que isso, que aquilo, poder ter a garantia pelos próximos anos de que vai poder trabalhar, de que vai ter tais condições de trabalho e até mesmo a escala de horários ser uma escala voltada muito mais para o fluxo de passageiros do que propriamente pela conveniência do revezamento de cada um dos senhores. Então, eu pergunto, feitos esses questionamentos, eu pergunto a cada um dos nossos convidados e também participantes, se desejam fazer uso da palavra para suas considerações finais ou se podemos considerar aqui cumprida a finalidade da nossa reunião. Pode, pode, claro. Passo a palavra ao senhor Dirceu Joviano para que faça as suas considerações. Só para esclarecimento, o acordo verbal feito via Câmara Municipal, mas foi com a participação da Polícia Militar, o DR e a DITER, na época, que era administradora do Terminal Rodoviário. Cumprida a finalidade da reunião... Opa, vi aqui que o senhor Gabriel Fajar está com a mão levantada, também deseja fazer uso da palavra para suas considerações. Senhor subsecretário, a palavra é sua. Não, só agradecer e dizer para a associação, por favor, o deputado, a assessoria dele tem o meu contato, podem entrar em contato diretamente comigo que eu vou direcionar o assunto para a gente poder fazer uma reunião e definir isso assim que a gente tiver essa nova administradora para a rodoviária, fazer essa reunião e trazer conforto para todas as partes, podem me procurar. Tá bom? Agradecer e me colocar novamente à disposição. Eu lhe agradeço imensamente, Gabriel, por abrir esse canal, se colocar à disposição, se sensibilizar, no fim das contas, com o que é o sustento e o que garante a subsistência de cada uma das pessoas aqui presentes que trabalham na rodoviária. A gente sabe que seria confortável para o senhor dizer que já passou o prazo, que já teve audiência, que já fez lá o edital, mas essa busca de conseguir ainda trazer para o contrato e para a formalização da concessão. Uma maneira de contemplar o trabalho dessas pessoas é louvável, é humano, é sensível. Eu lhe agradeço imensamente por isso. Vamos tentar agilizar para que aconteça o mais rápido possível. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos nossos convidados, agradece a disponibilidade de tempo de cada um deles e a atenção com essa Assembleia, agradece também a presença do público, cada um dos senhores que esteve aqui, muito obrigado. E determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A todos, muito boa tarde e muito obrigado. 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 Obrigado.